Seu pai não aguenta mais as suas músicas? E você não aguenta mais as canções que o seu velho escuta? Nós temos a solução! Chegou Raul de Ored! Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Você é o moço Um disco voador Me leve com você Da onde você for Já nas lojas Garanta já o seu E vem aí Para aproximar ainda mais Pimpolhos e papais no dia das crianças Belchordigans Mas saiba que temos O mundo inteiro Vem no nosso quintal O mundo inteiro O mundo inteiro O mundo inteiro